Eu tô saindo por essa porta Tudo que vivemos não me importa Quando você me disse aquelas coisas Resolvi respeitar suas escolhas Nada disso foi real, tudo foi pura ilusão Acabei ficando preso nessa doce tentação Uma doença, mas agora finalmente eu tô curado Nem me venha com discurso revoltado Nem me venha com discurso revoltado Nem me venha com discurso revoltado Não vou te dar uma outra oportunidade Pra você é uma outra maldade Gente tem por você que nunca muda Porque eu só falo, enxerga, mas não escuta Nada disso foi real, tudo foi pura ilusão Acabei ficando preso nessa doce tentação Uma doença, mas agora finalmente eu tô curado Nem me venha com discurso revoltado 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 Have a nice day.